salve que saudade pois é saudade começando mais um vídeo do dia bom antes mais nada de um pedido pra você já deixar aquele like se inscreve aí no botão de vermelho mas se você é novo ativo sininho está aparecendo as redes sociais segue lá porque a gente faz slides frequentemente no facebook no instagram a gente vai fazer mais que eu sim eu faço enquanto ele está trabalhando sim eu faço alguns histórias quando eu trabalho quando dá ok e os links estão na descrição das redes sociais tá bom e porque eu tô agora aqui eu não fiz vídeo durante esse tempo todo eu não sei quando esse vídeo vai sair é porque galera essa última semana que passou a primeira semana de trabalho foi de manhã meus treinos lá e aí e depois você começou a trabalhar tipo da manhã até até agora até quatro e meia cinco horas da tarde não dá pra gravar não dá pra editar nada chega em casa a comer descansar um pouquinho e dormir ok então essa semana já vai mudar hoje é hoje que está mudando e aí eu tô indo buscar umas calças lá novas porque calça jeans galera né gordinha calça jeans é não pode mais eles mudaram a regra de novo lá ou já tinha uma regra e não foi seguido ou não me falaram que é o nome da calça que a gente tem que buscar tal de caque caqui sabe aquela fruta caque que é uma calça diferente a cor tem que ser bege é tipo bege é uma coisa muito e vamos ver se a gente acha lá no mart e hoje ainda vou trabalhar gente ainda vou trabalhar e eu acho que nesse vídeo ainda vou falar para vocês como é que foi essa primeira semana e vamos lá com mais bávaro simbora o o o o o o o o Chegamos Chegamos? Chegamos Chegamos E galera Eu acho que a gente vai ter probleminhas Por quê? Porque eu acho que eu vou ter que Fazer as banhinhas das calças e vai sair mais caro a calça do que a gente imaginava Vai sair tipo duas vezes O preço, é? É, duas vezes Porque as calças é em torno de 12 a 16, 17, 20 dólares no máximo E pra arrumar provavelmente vai ser uns 20, 40 dólares cada calça Porque costureiro é que... É muito caro, a gente fez um vídeo, né? A gente fez um vídeo Eu acabei uma, essa magia tinha um vestido E sério gente, a costureira me, tipo Eu senti que eu fui roubada, ok? Porque ela me falou, ela falou assim Ah, vai custar tipo 40 Aí no final deu 90 Por quê? Porque era tipo 40 Pra um vestido, pra arrumar um vestido e cinco ele vai arrumar o outro, do tipo E era só pra importar as mangas Porque as mangas eram muito cumpridas, tipo Fiquei em choque, em choque Mas aí eu conversei com algumas pessoas E as pessoas falaram, é, normal Vou experimentar essa que eu peguei aqui Esse é o formato da calça, tá gente? E a cor que eles pedem É uma cor muito diferente E peguei vários tamanhos Porque meu tamanho é diferente daqui pro Brasil Então vamos experimentar e ver qual que é Não, não é diferente Os números são diferentes Sim, sim, o número é Sim, sim, o número é É, boa Bora, bora experimentar Essas calças aí Vamos mostrar agora as coisinhas que a gente comprou E falar como está indo o meu trampo Então vamos lá Primeiramente eu comprei essa calça, galera, ok? Ops, é a calça, tá vendo? Aquele material que eu mostrei lá pra vocês Ok, essa calça aqui custou quanto? Dezenove dólares e alguns centavos Não lembramos quantos centavos Ou foi dezenove ou foi dezessete alguma coisa Eu não lembro direito É, mas foi entre esse valor aí É, é E não foi, assim, não foi cara Não, eu achei que ia ser mais, de verdade Assim, eu achei que ia custar uns sessenta, cinquenta dólares E também comprei, galera, um cinto novo Porque eu sinto muito E senti muita falta de um cinto Tá aprendendo comigo Parabéns Sim, por que eu comprei outro cinto? Porque o meu é desse tamanho O que eu uso o outro Ok E pra essa calça tem que ser um pouquinho menor Porque você não vai Qualquer um que usar machuca o corpo Ok, então Comprei esse aqui Dizem que é um cinto social Mas assim, eu acho que é um cinto E custou sete dólares Mas e aí Como é que você tá se sentindo quando eu vou trabalhar? É bom É bom, né? Sabe por quê? Ele vai trabalhar à noite agora, né? Você vai trabalhar às dez até às seis e meia Já sei o que você vai falar Vai ficar com a cama todinha pra você E eu tô muito feliz por isso Ontem à noite eu fiquei lutando com ele Tentando pegar o cobertor Por que semente pras pessoas? Eu não tô mentindo, é verdade Tá bom, então quando eu não trabalho mais à noite Eu durmo na sala Você não vai ficar com a cama toda? Pode ser? Gente, eu vou sentir saudades pra caramba Essa semana que eu tava trabalhando agora Que eu não gravei pra vocês Mas gravei lá no InstaStory muita coisa Que quem tá lá tá vendo sempre Eu trabalhei das oito da manhã às quatro e meia da tarde Ou seja, eu ainda dormi um pouco com ela Então, mas agora não Eu vou chegar, mas vou dormir ainda Umas cinco horinhas com ela Que ela acorda geralmente de dez, onze da manhã E é isso A mais prazer isso aqui é às onze E no trampo, dificuldades e o que eu tô achando? Galera, assim Pro meu inglês tá sendo, ó Supimpa Tá? Porque, sério, de verdade Tá me ajudando muito Me ajudando demais Dificuldades que eu encontrei dentro do meu trampo Foi a minha altura Porque toda hora eu tenho que buscar uma escadinha Pra pôr as coisas em cima das prateleiras, né? No top Você tem aqui Um metro e setenta É, e setenta E as prateleiras tem em torno aí de dois metros Dois metros e pouco Então eu tenho que sempre pegar uma escadinha Quando é lá em cima Se não, se um cara que tá junto Comigo trabalhando no mesmo setor Ele acaba me ajudando Ele fala, deixa que eu faço, tranquilo Já faz pra mim Agora, assim Conversar com as pessoas Eu tô me dando bem Algumas coisas, obviamente Eu vou aprender com o tempo Eu fiquei surpreendido Depois de cinco dias de trabalho Que eu comecei a entender O que os clientes chegavam pra mim Ah, onde que é Gatorade? Onde que é isso? Onde que é aquilo? Obviamente tem coisas que eu não sei o que é Que tem somente aqui nos Estados Unidos E eu acabo não sabendo onde que é E eu falo, desculpa É minha primeira semana aqui E, enfim Muitas pessoas perguntaram Quanto que eu ia ganhar Galera, eu não vou falar Quanto que eu ganho Porque isso é muito pessoal Mas o que eu posso falar Pra falar pra vocês Que aqui no nosso estado, né? No nosso estado Varia muito, ok? Lá do meu trampo Eu sei de pessoas que ganham Oito e pouco por hora Nove e pouco por hora Dez e pouco por hora Onze e pouco Tem... depende Mas isso em outros salários Fora de um mercado Onde que seria mais ou menos Essa média de salário? Aqui no estado de Tennessee Nós seguimos o padrão Do salário mínimo federal Que é R$7,25 por hora No mínimo Menos para pessoas que recebem gorjetas Por exemplo, garçons e garçonetes Essas pessoas devem receber No mínimo R$2,25 por hora No mínimo No caso do Dan Ele ganha mais do que o salário mínimo Uma coisa que eu... É bom Mas assim Não ajuda muito nesse trabalho Pra mim Pelo menos pra mim Eu tenho dois breaks Que seriam duas paradas de 15 minutos Que eu posso fazer Antes e depois do almoço E o almoço de 30 minutos O único trabalho que eu... O segundo... Eu tive dois trabalhos no Brasil Eu trabalhei com meu pai E trabalhei numa empresa de construção Assim Eu gostava muito mais de lá Porque lá, galera Assim, eu tinha uma hora e meia de almoço E tipo Dá pra tu dar uma descansada legal E como a gente pega muito peso É bom Esse descanso E você me falou esses dias Que naquele emprego Da empresa de construção Você normalmente carregava menos peso Do que você carrega todos os dias Nesse emprego Exato Com uma soquista Exato É muito rápido É voa Voa, né? Quando você tá trabalhando O tempo não voa Agora quando você tá parado O tempo voa demais Uma coisa que eu não gostei muito Do que aconteceu lá É os clientes Tem muitos clientes de gente boa Tem muita gente boa Mas tem aquelas que A gente sabe que Quando as pessoas falam Que só brasileiro aqui é ruim Isso não é verdade Ou só imigrante Ou só latino Ou só negro Esses estereótipos Não devem existir Sim, uma coisa que eu sempre falo Cláudia Pra amigos que eu tenho Aqui nos Estados Unidos E fora dos Estados Unidos Eu falo Galera O problema não é só Na sanidade O problema é quem é você Sério Eu ajudei a mulher A pegar uma caixa Pesadíssima Pesadíssima Até o caixa Cheguei lá Deixei a mulher Nem tipo Obrigado Nem falar nada Tipo simplesmente Eu não queria gorjeta Não queria nada Ok Nem pode receber gorjeta Nem pode É só reconhecimento Tipo humano De obrigado Obrigado Por fazer uma coisa Pra mim Como um humano Ajudando Outro humano Não existe isso E eu até falei Sobre isso Com uma pessoa Esses dias E ela falou Pra mim Olha É completamente normal Ela até ficou Um pouco surpresa Que você ficou Surpreso Porque é tão normal Aqui Não que aquela pessoa Acha o certo Eu não acho certo Mas tipo É completamente Normal Porque aqui As pessoas Vêm Pessoas que trabalham Em empregos Em que você serve Os outros Pensam Ah Tá recebendo Pra que eu vou falar Obrigado Eu não devo nada A ele Entendeu Tipo Pensam que você É como um Servo Sabe Nisso pra mim É muito chato É muito Pra mim Foi constrangedor Assim pra mim Sério Eu até falei Com uma funcionária Falei Sério Por que as pessoas Que não Sabe Não conseguem Falar nenhum Obrigado Sacou Tipo Ela falou Se acostuma É muito normal Não usem a nacionalidade Como um problema Da pessoa E sim É exato Sério Tipo Na boa Não façam isso Ok Uma coisa que eu gostei muito É como Essa empresa Pelo menos pra mim Foi onde eu comecei As pessoas me tratam muito bem lá dentro Cara Ah Seus colegas A companhia do Kroger Quando eu fiz os testes Eles mostraram lá Que eles eram abertos Pra qualquer tipo de cultura Qualquer tipo de religião E temos que respeitar E temos que respeitar uns aos outros Dentro da empresa Porque senão você vai ser mandado embora E não tem Eles não colocam apenas aquelas frases Que são legalmente obrigadas a colocarem Nós não discriminamos em relação a raça Não Realmente Eles tem políticas Dentro da empresa Que ultrapassam Das políticas Das regras do governo Então Eles realmente tem regras muito rígidas Em relação a como você trata os outros E não discriminar de forma alguma Pra ter noção Ontem Eu tava falando pra ela Ontem Foi no último dia de manhã até a tarde Teve despedidas de três mulheres lá Que estavam trabalhando E teve uma confraternização Tipo com bolo e tal Eu não sei se isso é normal pra todos que saem Ou se foram só elas que fizeram Mas Eu achei Fantástico Outra coisa também galera Eu mexi naquelas máquinas Que fazem pra mexer os pallets Onde tem as caixas Pra você levar pra dentro Pra fora do mercado Pra você pôr as mercadorias Eu mexi com alguns Aqueles de motor ainda não mexi Pra levantar lá em cima das coisas Que tem lá atrás no estoque Mas levar e trazer pra dentro do estoque Eu fiz Achei legal Interessante Mas é muito pesado as coisas E trabalhar dentro dos caminhos Ainda não fiz Não treinei ainda nisso Não sei porquê Não me colocaram pra fazer Mas É isso Eu sei que eu trabalhando Ele é pesado Porque toda noite Quando ele chega em casa Ele fala Ah amor Estou com dor nas costas E nos pés Faz massagem nos meus pés Aí eu tiro o tênis Ele Tiro a neia Aí eu tenho que sofrer Por dez minutos Fazendo massagem E eu tô sentindo Um cheiro de mochula É do caramba É um sofrimento Gente Vocês não tem noção Isso é casamento Não casem Mas é isso Deixem nos comentários Aí galera O que vocês acharam Disso do meu trampo Das coisas que a gente comprou E tudo mais Ok Deixem mensagens aí Que vocês quiserem deixar Tá bom Ah falem nos comentários Deixem seus Encorajamentos Suas vibes positivas Para o meu fufuxo aqui Que está trabalhando muito Está lutando muito Eu acho que ele merece Muito encorajamento Não se esqueça Deixar aquele grande Like Compartilha Comenta Se inscreva aqui No logozinho do Casal América E assine O sininho E estão aparecendo Os dois últimos vídeos Do canal Aqui na tela Por favor Vão lá Assistam E deixem Um grande like Até o próximo vídeo Tamo junto Misturado E Tchau